Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, eu vou agora, eu venho alguns levels né, como sempre repeti ali a fase, e eu vou botar um ponto de vitalidade, nossa aumentou bastante na minha vida mesmo, porque, e subir esse armor up ali, porque no ultimo episodio eu consegui, no ultimo episodio não, na vez que eu tava upando ali, eu consegui esse capacete aqui, que ele aumenta tipo 6 pontos da minha força, e eu falei, ah eu prefiro força do que HP, porque eu quero bater muito, só que eu também preciso de HP, então botei esse pontinho a minha HP, pra poder dar essa recompensada, agora vou indo em direção ao terceiro dungeon, o Wizard's Place, é Palace, então aqui tem muito bicho doido, pra mim essa é a fase assim, que começa a mostrar o bagulho e vai ficar doido, porque essa fase ela é doideira, deixa eu ver se tem caixinhas aqui embaixo, tem, e o próximo ponto eu vou botar em SP né, porque é inteligência, porque eu tô burrinho, e eu não tô conseguindo muita coisa, preciso usar a mesma magia né, ataque e a porrada tá muito boa, mas ainda assim, magia é bom né, e também depois eu vou começar a botar attack point no breath, que é um contra ataque dele, que ele solta um, não sei o que totalmente que ele faz não, não sei se ele respira, pode ser respirar, mas provavelmente é um bapho de dragão aí que ele solta, ele é bem dragão né, bem lacônico, mais caras de ratos, isso aqui normalmente vai ser uma, é, aumenta minha defesa, mas ferra o resto, rato branco, rato do coronavírus, eu não posso ficar brincando com coronavírus não, porque às vezes até, 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 lançar esse vídeo que eu tô gravando no dia 28 de janeiro, então às vezes até lançar esse vídeo, o ratinho tá com coronavírus, e vão achar que eu tô fazendo piada com o ratinho, isso seria doido hein, caraca aí, se o ratinho for o primeiro brasileiro a pegar coronavírus, é, pô mano, vai ser louco, vai ser louco, não sei nem como eu senti né cara, vou ficar feliz, vou ficar assustado, preocupado, sinceramente não sei se eu me preocupo muito com a saúde do ratinho não, nada contra, mas também nada a favor, opa, subi de level, pô aqui tem dois malucos que, assim, esses caras aqui, cara, partes pra cima dele, mas depois quando você tá carregando, fica sempre o movimento, porque o bagulho é duro, tá, eu vou botar, vou botar o inbreath, que é um contra-ataque dele, e botar mais pontua em int, nem barpar nada pra cá não né, tá bom, opa, tá, 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 vou botar o primeiro, eu tava carregando, porque eu tava assim, crescente mesmo, depois apareceu um bichão na minha cara, aqui também tem não, opa, ah é a segunda volvistro que eu consigo nesse jogo, a primeira que eu consegui eu não tava gravando, mas enfim, esse item é muito útil, eita, eita, é spawn infinito né, pelo visto não, e esse item serve pra você descobrir os equipamentos lá, tirar a interrogaçãozinha sem ter que pagar dinheiro, isso é muito útil, principalmente mais pra frente né, então as vezes se você quiser aguardar pra mais tarde, vale a pena, porque os itens vão ficando cada vez mais caro de descobrir o que que ele é, aqui, aqui que eu vou usar finalmente a Prison K, Lusa, ah, eu tô salva, muito obrigado, qual é seu nome, hmmm, Tirev, ok, e agora, uma coisa importante é vir pra cá pegar o robão da princesa, parafins não safados, apenas monetários, roubar roupinha de bolha, roubar roupinha de bolha é sacanagem, tá, então aqui tem, tem alguns lugares, em alguns cantos aí, que eu não sei especificamente onde, mas, que te levam pra, aí, aqui já tem um, mas não tem nada aqui, aqui tem, não sei, principalmente nessas partes de escada assim, sempre tem um caso de lugar desse assim, noido, mas, eu nunca sei onde aqui, aqui tem um, aí ó, bachadinho brava, tem aqui também, então, eu vou continuar subindo, ó, lutando com esse maluco, você tem que, assim, baixar o Ronaldinho Gaúcho mesmo, sabe, porque você tem que vibrar os caras, tem que ser no chão, cara, odeio aranha, odeio muito aranha, nunca vi aranha, agora não tava tanta porrada, então, aqui você tem duas opções de lugar, pra direita e pra esquerda, e assim, e os dois lugares levam pro mesmo ponto final, é só, muda o que você vai enfrentar, por exemplo, o caminho dos ratos, infelizmente, vai levar para as aranhas, e eu não sabia, pra mim, o caminho dos ratos ia levar para os fantasmas, então, o caminho da esquerda, provavelmente, é pra você tampar uma porrada com um porreiro de fantasma, é a mesma situação aqui, o lugar é a mesma coisa, eu acho, né, talvez tenha alguma diferença, talvez tenha alguma coisa especial no lado que não tenha no outro, existe essa possibilidade. Ô caceta! Na verdade, o SP, ele recarrega assim, enquanto você tá com magia, esse personagem. bom, é fantasma e é brabo também, hein, caraca! Esses de gelo são um inferno. E você vai ter a chance de reaver o seu item. E cada vez que você morre, você vai perder um item. No caso, itens equipados. Bom, preciso de destreza, hein. Não sei o que é isso. Quantas mãos, quantas mãos... Pô caramba! Ai, desviei de tudo! Batei os quatro em uma porrada só, ótimo! Tá, vou botar lá um em destreza, porque esses ratinhos aí... Rato não, é mais aranha que tá me ferrando. Vou começar a botar... Vou aumentar essa resistência aqui. Nem tinha visto isso, na verdade. Ai, sou uma sovaca! Vão moinho! Pô, essas aranhas são um capeta, mano! Tá doido! Barret! Ah, nada aqui! Eu vou continuar subindo, né? E ela rola, parecido comigo! Tá! Não é tão difícil matar eles, mas tem que ter cuidado com a porrada. Porrada forte, hein! Eu vou usar item, quem sabe. Que aí eu fico nessa de economizar item, aí chega um ponto que eu tô com o inventário cheio. Aí! Foim! Aqui é mais um garfo divisório? Não! Não lembro também o que faz aqui, não! Mas tem uma coisa que faz... Mas eu também não quero saber, não! Tô me seguindo! Ah, sim! Vão ter vídeos aí, né? Se eu botar, ah! Shining Soul Secrets! Aí você vai tá achando as paradas lá, você vai descobrindo o que faz! Eu só não tenho muita paciência pra chegar e ficar desvendando essas paradas, não! Vou ver o que tem do outro lado ali! Eu quero XP, né? Tem que farmar esses bichos! É, eu preciso de uma armada! Opa! Muito cuidado aqui! Somente que tem um que cospe fogo e outro que cospe gelo! Que coisa que eu vou usar aqui! Eu vou usar aqui que a gente sabia! Cadê o Hitler? Porra! Muito mais forte! Mas é off-pain! Eu acho que cada vez que eu uso me machuca! É! Odeio esses itens assim! Nossa senhora do céu! Demore! Demore não, né? Descobrir o que era o item! Então tá tranquilo! Ih, morcego de ouro! Pô, dá uma XP boa! Desgraçado! Mais um selo de ouro! 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 Também não! Ah, se você quer tá com um negócio ali! Você tá com um botão pressionado pra usar o ataque forte, e você não quer usar... Você só aperta R1, né? É, R quer dizer na verdade, só R! Eita, morri pro morceguinho, minha! Que aí você troca de arma e vai recuperar o negócio! É, matei um morcego, já botei minha armadura de múmia, estou pronto para seguir para cima dessas aranhas no inferno. Porque eu acho que eu preciso de mais vida também, né? Eu acho que estou um pouco tank. Eu sou um tank que não está tankando muita coisa. Porra! Diaba! Vou ver aqui se tem alguma coisa. É, até por aqui eu não estou achando nada, não sei se tem ou se não tem. Não sei que eu não estou achando nada. Ah, já vi que tem um ali. Graças a aranha que eu matei sem querer. Algum Thorn Whip. Ah, esse maluco aí ó. Cuidado que esse tornado dele aí é um cão. Foge muito desse tornado. Uh! Osso hein! Mas agora acho que já estou em direção... aqui é o Pino Boss, né? Pino Boss não, né? O chefe da fase. Tá. Vou dar a carreguinha aqui, agora estou pronto. Entendi. Então, o corre dessa moleque, aí você vem correndo para cá e acaba com o pado dela, aí ela vai virar essa doideira aí. Então, tipo, você pode começar e já focar direto em matar ela. Mas, esses bichos vão continuar, tipo, ordenando pra caramba. Então, às vezes, eu acho mais vantajoso tentar matar eles. Primeiro. Mas, também tem que ficar de olho nesses golpes dela. Eles são bem mais fortes do que os que você encontra na fase. Consegui usar o item na cagada. Porra. Será? Esse bicho forte? Já acabou o meu TP. Aí! Matei! Então é isso. Você bate nela quando ela estiver em movimento. Agora que você já matou o bicho, já fica muito mais tranquilo. Enquanto ela estiver sem o escudo, você bate nela. Enquanto isso você espera e desvia dessas merda, ou não desvia né, pode, se você quiser. Se você for arqueiro você pode bater a distância também, ou mago né, mesmo quando ela tá com o espudo. A flail ela tem um alcance maior né, então dá pra, às vezes, dar uns danosinhos. Mas cada vez que você bate você se aproxima, então às vezes o primeiro golpe você, aí, foi. Primeiro golpe você não leva dano, mas depois você se ferra. Tá bom. Uh, foi o level ainda. Um Leather Armor. Então tá todo mundo ali feliz que a princesa retornou, todo mundo alegre. Motivo de comemoração da cidade. E agora eu vou aqui desvendar os itens que eu tenho. Que eu consegui nesse drop maravilhoso aí. Calma, achei que isso aí era melhor que a minha. Isso aqui é melhor que o meu. Opa, faltou um item. Faltou isso aqui, isso aqui é bem melhor que a minha. Uh, delícia. Aí, duzentos e nove conto, a parada lá da princesa. Pãozinho do Mickey. Isso aqui é ruim, isso aqui é bem melhor do que o meu. Isso aqui é merda, merda. Merda, merda, merda. Pô, setecentos e quarenta. Boa. Ah, queria tanto que não fosse off-pay. Mas, tudo bem, né? Vida que segue. Vou botar mais dinheiro aqui no banco. Tô com treze mil conto. E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou estar seguindo pra Ferry Spring. Ferry Spring. Então, até o próximo vídeo. É nóis.